Até com o programa Segredos do Chefe, hoje a gente pode mostrar pra você de casa a grande transformação da cozinha usando o que é realmente a cozinha, um laboratório de alquimia dos sabores, né gente? Olha esse prato maravilhoso. Nós fizemos uma deliciosa caldeirada de bacalhau, com apenas meio quilo de bacalhau, de um sabor, de um aroma que é simplesmente uma verdadeira perdição. Depois nós colocamos aqui, e lembra dos ovos cozidos? Nós cortamos ao meio e usamos os ovos como decoração, sabendo que vai ser comido também, lógico, né gente? Mas na decoração do bacalhau, que fica muito bonito, rende uma travessa gigante que obviamente vai deixar a sua família toda alimentada e feliz, tá bom? O programa de hoje vai ficando por aqui, mais uma vez agradecendo muitíssimo o carinho da sua audiência. Se você não conseguiu anotar os ingredientes da receita, não esquece, vai lá no blog do programa, que é o segredosdochefe.com.br. Anota, segredosdochefe.com.br. Lá tem todas as nossas deliciosas receitas, esperando pela sua visita, tá? A você de casa, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Espero que tenham gostado dessa deliciosa caldeirada de bacalhau e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho